E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre heróis indicados pra galera que tá começando no jogo. Eu já fiz uma lista com alguns heróis indicados pra iniciantes, mas eu achei que a lista ficou um pouco incompleta. Então eu vou fazer uma nova lista, alguns heróis vão se repetir, mas tem uns heróis novos aí pra galera que quer testar e começar com um herói que seja de fácil jogabilidade. Então vamos lá, vamos começar com heróis suportes. Eu vou botar dois heróis de cada tipo pro pessoal que gosta de jogar em determinadas posições e quer aprender a jogar em determinadas posições aí nas TFs. Vamos lá, começar com o suporte. Como suporte a gente tem muito indicado pra galera que tá começando, o Ardan e a Katerine são dois heróis muito fortes, dois heróis com pouca mecânica e dois heróis fáceis de se jogar. Eles tem um bom range, eles tem stun, eles tem silence no caso da Katerine, o Ardan tem a vanguard que é bem útil aí como cura pra equipe que a gente tá jogando. E a DCs a gente pode indicar aí o Ringo e a Gingway. São heróis atiradores, heróis com bom range, então são heróis que a gente não precisa tá muito perto da TF. A gente vai conseguir jogar com pouca distância do combate e com mais distância dos nossos inimigos. São heróis também com pouca mecânica e heróis fáceis de se jogar. Temos também os heróis Jungle. A gente pode indicar como Jungle, o Finn e a Koska. São dois heróis tranquilos de se jogar, mas são heróis bem diferentes. O Finn é um herói mais lento. No entanto, a sua lentidão é compensada pela sua força, pela sua resistência a danos. Ele é um herói bem forte, é um herói bem tanque. E já a Koska é um herói mais rápido, é um herói mais veloz. Pode-se dizer que é um dos heróis mais rápidos do Vainglory. E a velocidade da Koska aumenta ainda mais devido ao seu bônus heróico, que dá aumento de velocidade, dá um incremento de velocidade quando ela acerta inimigos com suas habilidades. Temos os heróis Magos. Eu sou suspeito a falar dos heróis Magos, já que eu joguei muito com Scarf, já joguei algumas vezes com Scarf. Foi o primeiro herói que eu joguei no Vainglory. E é um herói bem legal. Além de ele ter um range muito grande, ele tem um dano também muito grande. Então é isso, galerinha. Essa é a lista de heróis pra galera que tá começando. Eu separei aí entre as posições, dois heróis para cada posição. E eu espero que vocês tenham gostado das sugestões. Alguns heróis se repetiram da outra lista, mas tem alguns heróis que estão na outra lista que não estão nessa daqui. Então eu vou estar deixando um card aqui em cima pra galera que quer conferir a lista que eu fiz anteriormente. Então é isso, espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. E se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu likezinho e deixem seu comentário aí abaixo dizendo com qual herói que você começou no Vainglory, qual herói que você mais gosta, se eu deixei de falar algum herói aqui que também é tranquilo de se jogar. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!